E aí, pessoas! Tudo bem com vocês? Meu nome é Patrícia e você é muito bem-vindo, bem-vindo aqui no canal. Gente, tentei gravar esse vídeo durante o dia, mas tá um tempo de chuva, vai e vem. O meu quarto aqui é um vitrozinho aqui de blindex, então não consigo controlar a claridade que entra e sai daqui. Ainda a gente não tem o nosso estúdio pronto, mas está encaminhando. E foi muito difícil acertar a luz, tá, gente? Tô gravando à noite porque eu vou ter menos oscilação até a gente adequar, tá? Gente, então, eu fiz uma comprinha Neudora que eu tava doida pra conhecer a base nova, que eu vi vários tutoriais e achei muito linda na pele das meninas, tá bom? Ela é a da série Glam. Gente, eu vou ter que pôr, aguenta aí, porque a Pássio não encerca. Vamos lá, vamos lá. Ó, é Skin Control, ela é efeito mate, cobertura de média a alta. E ela contém ácido salicílico e chá verde, 16 horas de controle de oleosidade. Então, pra quem tem a pele oleosa, ela aguenta até 16 horas aí com o produto, tá bom, gente? Deve dar a garantia aí da pele ficar sequinha a maquiagem inteira, né? Eu tenho a pele seca e confesso pra vocês que quanto mais tempo eu passo com a base, que ela vai ficando mais apodrecida, assim, na pele, mais eu acho bonito, tá, gente? Adoro final de dia ver se a base funcionou, porque as que funcionam, geralmente, chegam no final do dia maravilhosas, como a da Nars, a Natura Una lá, a Nudmi, tá? Elas chegam no final do dia muito bonitas. Então, vamos ver se essa vai funcionar. A minha cor, galera, a minha cor... Let me check here. A minha cor é a 15, tá? Foi a que mais se aproximou do meu tom, que é mais... Eu gosto dela mais pro rosado, tá, gente? A base é a mais amarelada. Ela craquela muito na minha pele. Aí, comprei também, gente, a esponjinha, tá? A da Armand. Eu vi que as meninas falaram bastante comentários, assim... O pessoal ficou bastante dividido, tá? Na qualidade dela. Olha que embalagem mais chique. Ela vem nessa embalagem como se fosse um Diamond mesmo. Ela é bem durinha, assim, ao toque, tá, gente? Bem diferente da maciez das outras. Ela tem, assim, uma corzinha, ó. Vamos gravar o tamanho dela, que a gente vai pôr ela pra nadar, pra ver o que vai acontecer, tá? Mas ela é muito bonita, bem desenhadinha, bem firme o desenho, tá? E não sei que cor que tá chegando pra vocês aqui, mas pra mim tá um verde oliva, tá? Eu vou mergulhar ela aqui, vou deixar daqui a pouco a gente tira pra ver o que ela vai crescer. Ó, a bandejinha da Boticário aí. Quem ainda vai dar guarda, tem. Vou ter a roda e a cristal. Vou misturar aqui pra não acontecer nenhum acidente. Ó, então vamos ver o tamanho que ela é, tá, gente? E vamos deixar ela nadar um pouco, né? Aí, galera, comprei também esse produto pro cabelo aqui. Esse daqui é um Serum Hot Therapy com autoaquecimento, tá? Ele é pra cauterização dos fios, tá? Eu usei ontem no meu cabelo e ele tem aquele efeito mesmo quando você faz com a queratina, tá? Ele dá aquela ressecadinha. Mas eu tô gostando muito por enquanto do efeito, tá? Vou testar algumas vezes aí, não dá pra falar no primeiro dia, mas o cheiro... É muito bom, cheiro de salão chique, sabe? Muito bonitinho o produto. Tive que dar seis pumpzinhos, tá? O pump dele é bem pequenininho lá, pra poder pegar todo o meu cabelo. Meu cabelo é seco, você começa a passar, ele já suga o produto. Então, eu pus seis pumpzinhos e sequei, mas o resultado a gente vai ver ainda. E comprei também, por último e não menos importante, o blushzinho dessa linha Glam, agora que saiu também. Ele é na cor Peach Belly, Belly Nidin. E é um rosinho assim, mas ele tem um fundinho dourado, sabe? Que nem da Marília Mendonça, que eu não comprei. Não sei se vai chegar pra vocês aí o tom dele certinho. Gente, a embalagem é um luxo. Olha que bonitinha. Ela é uma... Ela fecha, ó, que nem uma caixinha mesmo de produto chique. Achei muito bem feita a caixinha. A Eudora tem uma apresentação muito legal dos produtos, né? Muito bem, muito bem. Aí ganhei de brinde. Ganhei de brinde essa... Essa necessaire. Ela é em forma de telinha, tá, gente? Vocês aí que gostam de viajar bastante. É um tamanho muito bom, acho que cabe um pouquinho de tudo aqui. Muito fofinho. Ganhei ela da Brind. Comprei também esse joguinho aqui de pincéis. Acho que ele tava R$60,00 e ele saiu por R$40,00 e pouco. Eu vou falar os preços pra vocês, tá, gente? Um minutinho que eu já volto os preços rapidinho. Ó, vem nesse saquinho aqui, ó, aveludadinha. Não sei se vai chegar a consistência do tecido pra vocês aí. Mas é muito fofo. Aí são três pincéis. É um pra base, o outro pra sombra e o outro pra blush, tá? Aí eu passei o dedinho dele aqui. É muito gostosinho o toque. Vamos ver se a gente tenta dar base hoje. Pra ver. Vamos ver se tenta ele. Se a gente lembra na hora que vai fazendo a maquiagem, você acaba esquecendo. Aí veio de blind também esse batonzinho aqui, tá? Da linha da Nina Secrets. Esse é o Terracota Orquídea. Tentei não estragar a caixinha, gente. Eu tenho um rimo com caixinha, mas é muito apertado a orelhinha dela. Não deu. Olha que cor mais linda. É um goiaba, sabe? É um goiaba bem clarinho. Esse eu tenho certeza que eu vou amar. E veio de blind também, gente. Por último e não menos importante. Uma amostrinha de perfume kit, tá? Daqueles perfuminhos de vidrinho. E uma amostra de base da Skin Control também, na cor 50, tá? Aí a gente pode aproveitar aí pra fazer uma maquiagem, um contorno. Não sei muito bem como funciona. Então, vamos ver o que a gente faz. Ó, o kit de pincéis foi R$ 42,84. Ele tava R$ 60 e pouco. Esse aqui é o preço promocional. O batom saiu em R$ 1,50, que é preço de bonificação, né? Que as empresas, elas acabam rateando o valor mesmo. O serum saiu R$ 63,99. A esponjinha R$ 27,99. A base R$ 48,99. E o blush R$ 53,99. Aí os outros itens são itens de promoção. Saíram por menos de R$ 1,00. Tá bom, galera? Então, vamos lá fazer essa make. Como que vocês estão? Vocês não estão falando nada? Todo mundo quietinho? Demorou muito a apresentação da comprinha? Gente, aqui hoje parece que esse vídeo não ia sair. Ou ele ia sair desse jeito mesmo. Fica um tempinho com nós aí. Ó, a hora que você coloca a esponjinha aqui, que você dá uma apertada nela, sai uma esponjinha. Sabe que não é normal? Amoleceu um pouco. Gente, você é inscrito no canal? Se você não é inscrito, já se inscreve nesse canal. Vem passar um tempinho com nós. Brincar, conversar, extrair, afastar a depressão, mal-estar, pensamentos ruins. Vamos pensar pela coisa boa, da risada. Ó, eu acho que ela tá no limite. Vou deixar ela mais um pouquinho aqui. Ó, tanto que ela cresceu. Eu acho que ela cresceu aí uns 20%. Aí os matemáticos aí de plantão aí deixam suas opiniões, tá bom? Então, vamos começar. Agitarmos a base. Vou tentar passar um lado com ela e um lado com o pincelzinho, tá? Vamos ver se nós vamos lembrar de aproveitar todos os pincelzinhos. Gente, essa semana eu posto shorts, mas os meus shorts são todos recortes de música, porque eu gosto muito de música. Vocês viram que eu sou praticamente uma cantora, o tanto que eu canto aqui. E... Eu postei Lu e Flor, né? Do Oswaldo Montenegro. Gente, todo mundo gostou da música, né? E aí, o que que acontece? Eu tava lá na minha irmã conversando, né? Falando com a minha mãe e tal. E eu fiquei pensando... Veio essa música, comecei a cantar, falei, ah, vou fazer um short dela. Aí, eu não consegui ficar sem cantar a música. Eu tô cantando ela faz uns de meio já. E aí, veio um monte de inscrito legal, né, gente? Porque gente que gosta de música boa, vem mesmo, né? E um monte de gente se inscreveu, né? E curtiu a música, comentou. Inclusive, a Ana Maria, recém-inscrita aqui no canal, né, Ana? Você pediu Estrada Nova. E eu fui ver essa música, eu falei, Estrada Nova? Parece que eu não lembro dessa música, né? Aí, entrei na internet pra lembrar, gente, que música mais linda. Amanhã eu coloco o short, tá? Ó, eu tenho que lembrar que eu fico falando e eu vou acabar esquecendo de passar o pincel. Ó, achei que a base... Mesmo sendo mais ousadinha, ela devolve mais amarelinha. Por enquanto. Também eu fiz essa miséria de produto, né, gente? Como é que você quer resultado, mulher? Vamos ver como que ela espalha, como que ela trabalha com esse produto, aí a gente faz mais uma camada, tá? Não é economia, não. É o que eu colocaria se fosse outra base. Bonita. Lindona. Agora, eu não sei se é pouco produto, mas depois a gente entra com outra camada, tá, gente? Vamos com o pincelzinho. Nosso pincel é uma delícia. Ele é mais durinho, tá, gente? E aí, o que vocês estão fazendo de bom? Tá todo mundo quietinho? Eu tô com dor de cabeça desde sexta-feira, com uma enxaqueca aqui, ó. Aí, fica o estômago ruim, dá vontade de ficar deitada. Gente, eu acho que o resultado, tanto com o pincel quanto com a esponja, eu acho que a esponja, ela deixou mais colorida. Porque eu pus praticamente a mesma quantidade. Aí, agora, eu vou voltar com mais uma camada, pra ver como que ela constrói camada, tá bom? Não sou muito da segunda camada, já falei pra vocês, ainda mais base mato, dá um medinho. Mas ela tá bem confortável, tá, gente? Vamos ver se eu passo mais produto. E a cor também... Na hora que você põe assim, parece que tá certa. Mas na pele, eu tô sentindo ela meio amarelada. Que sim, canta... A gente queria tanto saber cantar. Que coma... Não tem folha. Nossa, o meu Zó do Montenegro canta demais, né? Rapaz... Uma voz, não? Eu amava como jamais poderia se soubesse, vou te contar. O que vocês acharam, galera, que me acompanha aí, que já tá acostumadinha a ver minhas bases aí? Eu achei ela meio amarelada. Não sei se é o ring light que eu acendi do lado aqui. Deixa eu ver se ele vai... É, vamos testar sem a ringle. Amava como amar um pescador Que se encanta Mas com a rede que com o mar eu amava Como jamais poderia se soubesse Como te contar Gente, vocês têm que pensar Que é uma base mate Pra quem não usa base mate Eu não gosto de base mate Eu achei que ficou muito bonita Tá muito confortável no rosto, tá? Tá amarelinha Achei que tá amarela Mas foi o tom, assim, que eu vi na cartela Mas... Pro rosado Porque o que acontece com o rosado, né? Ele neutraliza a minha vermelhidão Então fica... Bonito Mas eu gostei Conta aqui O que vocês estão achando Ela tem um leve vício Nada daquele... Aquele glam, não Sabe? Aquele... Aquele... Brilhão, não É um brilho bem bonito Bem contido, assim Bem sequinho mesmo De base Não marcou as minhas linhas Tá vendo? Hoje eu tô com dor de cabeça Era pra estar até com um pouquinho de olheira Mas eu não passo... Corretivo, gente Preciso achar um bom Porque ele me destrói Corretivo tem o poder de me destruir Gente, gostei Gostei da base Por enquanto, aprovada Esponjinha, ela é mais durinha também Mas tá aprovada Achei ela muito... Rápida, assim Sabe? De passar De absorver Tudo, mas eu gostei O pessoal falou que ela é durinha Ela é durinha mesmo Porque a gente tá acostumado Com umas bem macias, né? São bem macias Então vamos seguir com a nossa make Para usar produtos Todos Eudora Hoje Aí, gente Vamos fazer um contorninho Um leve contorno Rapidão Vou fazer com a Danina, tá? Que é o que eu tenho De contorno de Eudora Essa semana eu vi Que saiu a Oceane Na Edition A edição deles De comemoração De 15 anos Achei muito bonito Os produtos Me interessei por Por uma paletinha De De sombra Mas não foi a grandona Assim A Master não Sabe? Foi uma 59,90 Eu acho Estou pensando se eu compro Aí tem a linha de contorno Também Que eu queria comprar Da Oceane Porque o que eu tenho aqui Gente, sinceramente Não funcionou Aí eu queria dar Tentar de novo, né, gente? O blush Provavelmente eu não vou comprar Porque ele é muito parecido Com esse aqui De Eudora Muito parecido Gente, olha como que Esse contorno é bonito Da Nina Não tem Não tem Não tem erro Não tem o que falar É que ela tá crebada Porque ela crebou E aí o que que acontece? Se precisamos Falei que eu quero comprar outra Porque eu sou muito Chata com as coisas, sabe? A gente procura Guardar na caixa Etc, etc E essa tá fugindo do padrão Mas Eu amava Como jamais poderia Se soubesse Como te contar Agora vamos usar os Brunchinhos Brunche, brunche Gente Ele é lindo Posso errar, não? Ó Tá vendo? Ele é um rosinha Bem Calminho Sabe? É rosa mesmo Não é puxado Pro pêssego, não E ele tem um Tonquinho dourado Vamos testar O outro pincelzinho Ó Viu? Gente As meninas põem mais assim O blush, né? Mas eu gosto de pôr ele Pair da área dos olhos Porque eu acho que ele valoriza Assim O verde esmeralda Dos meus olhos Que às vezes ele se camufla De castanho, tá? Depende do momento Tá? Não tem jeito de parar De cantar essa música, gente Que se encanta Mais com a rede Que com o mar Eu amava Que lindo Não precisa nem de iluminador Que eu quero aproveitar Pra ver o mate Como que vai reagir Na minha pele Gente Que lindo Como jamais poderia Se soubesse O pessoal precisa escutar Música boa, gente Muita música bonita Nossa O Brasil tem muita riqueza musical Tem muito cantor Extraordinário Pele feita Aí Pra não falar Que a gente não vai passar Um iluminador, né, gente? Vamos fazer isso não, né? Hoje Como tá tudo de Eudora A gente vai de Red Diamond Essa palheta, gente É um espetáculo de linda Essa palheta Eu usei muito ela Faz um ano e meio Mais ou menos Que eu tô indo pra Campinas Fazer a pós-graduação E é a das que eu mais levo Por quê? Ela tem esse daqui, ó Essa cor Que é o Mocassino Ela tem esse nude Ela tem esse marrom Mascavo E são as cores Mais, assim, básicas Aqui de transição Pra você brincar Tem a parte colorida Pra você se divertir Tem o centro aqui Que tem O iluminador Tem o bronzer Tem a parte cristal Aqui que dá pra você fazer Um brilhinho debaixo Do olho Tem essa prata aqui, gente Isso aqui é maravilhoso, ó Essa Olha que coisa mais linda Eu acho que essa palheta Ela saiu num tempo Que tava saindo um monte Ao mesmo tempo Então ela não foi valorizada Do jeito que ela deveria, sabe? Muito linda Tanto que eu vou pegar Acho que o cristal Vai ficar demais aqui, né? Vai ficar demais Eu vou pegar um pouquinho Desse rosê gold aqui E vou passar aqui Debaixo do olho Vamos ver se vai funcionar É que o dedinho Tá sujo agora, hein? Eu amava Como jamais Poderia Se soubesse Gente, o mês do namorado Tá chegando aí Vocês procuram Ajeitar esse lado emocional Vai nas quermesse Né? Falar um pouco de amor, né? Namorar um pouco Procurar se dar pra alguém, né? Pra receber também Procurar ser um pouco feliz Sair desse mundo tóxico, né? Esse mundo cheio de Com idade de notícia ruim De gente feia De naturalização de coisa errada Né? Vai arrumar um Namoradinho Uma namoradinha aí pra Ó, eu vou fazer a transição com o Nude, tá? Pra vocês escutarem música boa Pra vocês Comer cachorro quento Gente, essa paleta Ela é Maravilhosa Igual eu falo pra vocês Ela saiu numa época Que tinha muita coisa acontecendo E acabou sendo engolida, né? Sendo esquecida Tem muita coisa boa No mercado nacional, né, gente? Vamos falar Gente, dá uma conferida Nos meus shorts, né? Se você não é inscrito Já se inscreve aqui no canal Pra você conferir o nosso material aí O nosso trabalho Eu gosto de fazer shorts de música Tem MPB Tem samba Tem samba enredo Tem sertanejo Eu sou bem eclética Mas tem umas músicas aí Que eu duvido Duvido que você vai entrar Que você não vai achar nenhuma Que mexe com você Deixa eu acender a ringa aqui Pra ver se Se vai ajudar Aqui se ele tem um pouquinho Tá vendo? Tá vendo? Ele faz um fundinho Sim, esfuma super rápido Feito Agora nós vamos fazer Eu vou entrar com essa aqui Capite Ó Essa cor aqui, ó É um laranjinha Mas um laranjinha Fofo Eu amava Como jamais Poderia Se soubesse Ó Ela entra bem na outra Como te contar Não vou cobrir Nessa maquiagem, tá, gente? A intenção dela É ficar mais mate mesmo Bem clarinho, né? Tá muito clarinho, né? Acho que não tá chegando Seis aí bonitinho Do jeito que ela é Vamos fazer o seguinte Como a intenção É ter um tom de laranja aqui Eu vou entrar com essa aqui A Sunset, tá? Tá vendo? Ela é Uns três pontinhos a mais Aí em cima dessa Não sei se é o pincel também Que não tá ajudando Ah, sim Tá mais escura Eu amava Como amava Pescador Que se encanta Tudo que você for fazer, gente Põe música Pra você ver se não melhora Tá trichinho? Começa o dia com louvor Pega aquele que você gosta, sabe? Aquele que você Que você sabe que Você fica forte Quando você escuta ele Que ele te fortalece Eu tenho muitos que eu gosto Nossa, muitos Mas eu sou da geração do Toque no Altar, né? Que agora acho que é Tem outro nome Como é que chama Tá no Altar agora Vou deixar escrito aqui E... Nossa, tinha músicas maravilhosas Mas aí tem louvor Essa semana eu escutei Pitch Que você me adora Gente, eu vou deixar nesse laranjinha mesmo Porque a intenção da maquiagem Era essa leveza mesmo, tá? Era ficar clarinha E eu tava querendo lembrar um pouquinho Matar a saudade dessa palheta Vou trazer aqui Nas maquiagens As minhas palhetinhas antigas Olha como ela é completa Pra mostrar pra vocês A funcionalidade, tá? É difícil uma palheta que eu tenho Que não tenha dado muito certo Geralmente Acho que as que não tem Foi da... Da Oceane lá De contorno E a... Quem disse Berenice também Até o batom que eu comprei Desapareceu, gente Parece que não é pra usar Quem disse Berenice Aí, dentro do... Da parte interna dos olhos Eu vou passar Esse rosa aqui, ó Tá? Da linha lá Color Trend É o Flamingo Isso é o Flamingo Tá? Já falei pra vocês Comprar esse lápis Que barato E tem várias funções Trazendo a arca Acho que chama agora A banda Lembrei Viu? Muito bonito Muito bonito Aí, aqui no olho também Fazia um tempinho Que eu tinha comprado Essa máscara aqui Tava perdida Nos meus perdidos Que é a Turbo 7.0 É isso? Superstar É isso aí Os olhos já estão a falhar Que você me adora Nossa, gente Que bonito, ó Azul com dourado Que lindo Que minha chafona Ó como é que é O pincelzinho dela Não espere Eu irei embora Pra Vamos ver se a gente Não é errada Fica quieta Cala de um pouquinho Fica quieta, mulher Gente Olha que diferença Gostei Gente, eu não faço tutorial É testando a base Falando pra vocês Se molhar E testar se sai do rosto Porque Eu não sou maquiadora Tá, gente? Tô aqui pra passar um tempinho Pra gente divertir Pra gente brincar O que eu quero dizer O que eu quero dizer É que se eu faço Você também faz E maquiagem É uma coisa que diverte A gente Além de você estar Sempre arrumada A gente que é mulher Às vezes quer estar arrumadinha E a maquiagem Faz toda a diferença Você não precisa ser Especialista Né? Saber fazer Aquela maquiagem Maravilhosa Que as drags fazem Aquelas coisas Maravilhosas A gente vai tentando Mas o que eu quero trazer Pra vocês É que se assim O simplesinho Assim Pro dia a dia Um coloridinho Pra você dar uma animada Pra você dar uma modificada Sabe? Dá pra fazer E tem muito produto Acessível E dá pra fazer E a questão Do teste De base Base pra mim Eu vou ver ela Realmente Lá no final do dia Se eu me achar Assim Se eu achar Que eu tô com a pele bonita E geralmente É muito difícil Alguma base Que chega Que chega mal Pra mim No final do dia Eu falo que Você faz o coloridinho Bonitinho Tudo certinho Você não vai ficar Saindo tacando Spray na cara E se você tomar uma chuva Também Não é só a base Que vai embora Né galera Vai cabelo Vai roupa Vai sapato Vai uma coiseira Né? Ó Agora vamos para o batom Gente Máscara aprovadíssima Aprovadíssima Já essa massa Essa massa Vai ter que fazer Uns três meses Que ela tá aqui E agora vamos testar Aqui o batom É O batom líquido Da Nina Né? Na cor do Orquídea Vamos ver Vamos ver Nossa linda Maravilhoso Combinou com a sombra Ó Fácil de passar Fácil de passar Bem líquida Que você adora Que acha roda Não espere Não espere Eu ir embora Pra perceber Ó gente A make ficou maravilhosa Achei que ficou clarinha Ficou suave A base Tá muito bonita No rosto Tá? Muito bonito Produtos Eudora Estão aprovadíssimos Maravilhosos Ó O brilho aqui Do blush Tá muito bonito A base Tá muito confortável Não tá repuxando A minha pele Tá Não tá craquelando Tá vendo A área dos olhos Aqui ó As marquinhas Não tá Me esturricando Sabe aquela coisa Assim que parece Que jogou a cara Na pessoa Na frigideira Deixa eu diminuir A luz Pra gente vermos Nossa A gente vermos Nossa A gente vermos É tudo de bom Né? Gente Tá aqui o vídeo Se você não é inscrito Já se inscreve Nesse canal Nesse momento A gente tava Em 949 inscritos Faltam 51 inscritos Pra gente conseguir monetizar Trabalho aí De um ano Com vocês Tá? Só tenho a agradecer Né? A todo mundo Que tem inscrito Que tem compartilhado Que tem comentado Que tem dado joinha Que tem deixado Comentário aqui Alguns construtivos Também pra gente melhorar Tá? Tudo é bem-vindo Porque a gente tá aqui Pra aprender Tá bom? Que Deus abençoe A vida de cada um E até o próximo vídeo Beijão Até já Tchau, tchau 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 Tchau